Você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a tortura, e assim é o caminho Você foi a criatura, que me gostou triste assim Doom Shop, MotaFoto Que filado tá querendo comigo, que é o que está bom na sua cara Cê vai ficar fudioso, eu tô com o pool Esparo nele, eu só em blue Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Quanto que esse dedo tá querendo comigo, que é o que está bom na sua cara Cê vai ficar fudioso, eu tô com o pool Esparo nele, eu só em blue Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde E bitch, então para que cê entenda, é que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, tão andando com a ponte para o teto, seu pé cê vai embora Arrancando, arrancando, tudo o crime inteiro Acerto, nunca é o dia Nunca é o dia Você parece ainda que anda perdido, anda perdido Acerto, nunca é o dia Nunca é o dia Você parece ainda que anda perdido, anda perdido E você também passou, entre as cores, você é a mais legal Minha hora amarela é de chão Ele perdeu a cor Don't sound Foda-se o que esse lado tá querendo comigo Que eu não estava na sua cara Você vai ficar futeu quando eu tô com o blue Parolelia só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Foda-se o que esse lado tá querendo comigo Que eu não estava na sua cara Você vai ficar futeu quando eu tô com o blue Parolelia só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Diz você pra meu amor Diz você pra meu amor Diz você pra meu amor